Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo. Tomei roco hoje aqui, não sei porquê, mas já tô roco já. Nem chegou o Borolô e eu já tô roco. Também não sei se a gente vai ganhar. Só sei que a gente veio aqui pegar o protótipo, trouxe as carenagem pra eu ir pintar. Pra quem assistiu, pra quem acompanhou aí um dos últimos vídeos aí, que eu comprei um novo protótipo, que era o protótipo do Nigo lá de Londrina. E a gente fez uma nova cor aí. Vamos ver como que ficou esse protótipo. Ó, tô chegando aqui, olha o que eu já encontro pela frente. Não sei se é uma bicicleta, se é uma mobilete. Oi, oi, oi. O que tá acontecendo aí? Vai ser surpresa? Não pode ver? Por enquanto não. O Nego Bala ainda não viu esse protótipo? Ninguém viu. Nem o Félix? Também não. Ninguém viu? Só viu só o palarama. Só o palarama? Só. Rapaziada, vamos mostrar o palarama pra vocês. Aqui, esse aqui é o novo protótipo, aquele protótipo que era do Nigo, mano. Olha aqui o palarama, ó. Olha o palarama, ó. E por que tem duas flores vermelhas e amarelas? Tudo tem um fundamento. Chega lá, eu vou explicar. Lá, eu vou me abrir um conférito com o Nigo e eu explico tudo certo. E aí, Carabão? Você viu o bagulho já ficou top mesmo? Claro, vai ficar top. Você acha que ela vai gostar? Todo mundo vai gostar. Vai ser uma surpresa em tanta? Fazer uma crítica ruim aí. Só vai ser crítica top. Rapaziada, olha aqui o bagulho, mano. Ah, mas o que eu quero saber aqui é o peso que tem esse protótipo. Olha esses passadores. Diz que esse protótipo já era o protótipo mais leve. A gente conseguiu deixar mais leve ainda. Olha aí, rapaziada. O que ele tá embalando aqui que vai ser surpresa, mano. Vai chegar embalado o trem. Pô, você não sabe que tá aparecendo esse protótipo aqui? Parece que é um protótipo tailandês, mano. Não bagulho nem. É isso aí, rapaziada. Vamos lá pra loja, então. Pra outro giro do Motor Race. Vamos levar o protótipo. E vamos ver a reação do neguinho e do Ferris na hora que vê o protótipo. Porque eles não viram ainda. Pai, como você vai levar esse protótipo rodando aí? Você embalou ele, mano? Não vai rodar? Não vai rodar. O que? Isso daqui vocês vão se surpreender na hora que vai pesar ele. É mesmo? Você vem filmado o peso. Tem um vídeo do outro, o peso do outro, tudo. Então, na hora que chega lá de montada, assim, você vai se surpreender. Então, vai. Pô, louco. É assim mesmo? Boa. Eita, doideiro. Olha aí, rapaziada. É um presente, rapaziada. Isso aqui é um presentão. Olha aí, ó. Aqui é assim, filho. Aqui é um presente, ó. Só não tem a caixa pra embalar porque não tem caixa. Mas já embalou lá, já. Olha aí o que vai, ó. Dá pra ir de a pedra aqui. É só montar na garupa da moto e levar na moto mesmo, Cauê. Não precisa nem de... Não precisa nem carretar na estrada, bicho. Olha aí, ó. Abriu a porta. Tá louco, aí arrastou, hein, mano. Tamparam a saída ali, bicho. Ô, galera. E pra ter uma noção, ó. A moto tá com bateria e tudo aqui já, viu. Freio, bateria. Tá com tudo. Só falta o motor escape. O resto já tem tudo. Tanque, banco. Olha isso. Os caras são rápidos pra encarretar o trem. Vamos lá pra loja ver a reação dos caras, mano. Ô, ô, Cauê. Os caras tão nem se mexendo no motor dessa que vai nessa moto. Vamos chegar lá só pela escada, só pela escada, hein. Eu acho que essa moto aqui vai desmistificar tudo aquele mimimi que fica depois do bololo. É mesmo? Eu acho que vai sim. Então vai, vai, vai. Vamos ver a reação dos caras lá. Vamos filmar a reação dos caras. Acho que nem compensa gastar pneu até lá, né? Não, já deixa... Não, 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 não compensa gastar pneu, não. É isso aí, ó. Aí, ó. Os caras são pra escada mesmo ali, pro... Que é presente. Tem que chegar um cara só no braço, o cara falar, mano, cara, eu gasto essa moto sozinho, doido. Maluco, rapaziada. Olha aí, ó. Esse cara tá terminando o motor dela. O motor dela deu um probleminha na válvula lá, mas já tá resolvendo já. Presente, presente. Esse cara tá lá, vai pegar de surpresa, hein? Subi nem escada, rapaziada. Aí, ó. Olha o bagulho. Cê tá doido. Olha o presente, nego, bala. Olha a cara dele, olha lá. Olha lá, cara. Esse é o presente de vocês. Cadê o Félix? Calma aí, mano. Põe ela, põe ela na oficina lá. Vamos desembalar na oficina lá. Põe ela na oficina lá. Aí, ó. Sai de cima, meu. Tô chave, hein? Ô, Félix. Trouxe um presente aí, só desembalar. Caralho, aí sim, hein? Só desembalar, vai. Desembala o trem aí. Ó, mas cê trouxe o... Fez no tanque também, né? Vai. Desembala aí, desembala aí, nego. Vai, desembala o trem aí, vamos ver. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Bicho, o branco. Aqui, o cavalete. Desembala aí, desembala aí. Rapaz, até, ô. Vou falar, não, você dá pra acelerar sentado. Você nem deitar, filho. Pelo menos comigo, né? Eu consegui esconder certinho atrás. Meu, uai. E aí, Félix. O que cê achou? O presente, né? Mas o Cauê, o braço dele era até meio-dia, né? É uma praça aqui. Olha lá, Cauê. Uma praça da prefeitura atrás. Não tem no morrer. Aí. É, rapazada. Era aquela moto verde, hein? Diz que era a moto mais leve do Brasil. O Cauê arrancou mais 10 quilos dela? É, culpa de ser gorda aqui. Culpa do gordo, neguinho. E agora neguinho pode engordar mais 10 quilos, então? E aí, o que cês achou? O Cauê fez uma moto mais leve. Aí o Félix tem que fazer um motor mais forte. E aí, Félix? Ah, entendeu? Olha aí, rapaziada. Como que ficou o trem, mano? Olha aí essa pintura. Deixa eu mostrar aqui. Olha aí. Quer que eu segure? Olha aí, rapaziada. Você fez o freio? E as rodas? Gostou das rodas? Gostou das rodas? Pézinho de galinha. Olha o freio. E aí, qual é? Olha o disco no freio. E aí, japonês? Gostou do presente do Nego Bala? Top, hein? Aí, ó. E aí, o que cê achou? Top. Top, bagulho? Parabéns, parabéns. Olha aí. Você merece uma coca. Olha só. Aí, rapaziada. A saudade não precisa nem deitar, mano. Falei que não precisa deitar, dá para esconder atrás certinho, mano. Virou... O Rick, assim, de frente, assim, ele sumi inteiro. Ô, sumi inteiro o bagulho, mano. É que eu tenho um probleminha aqui. Eu baixo muito e o queixo pega ali, tá ligado? Vai quebrar o tanque antes do neguinho. Vai quebrar com a sua cabeça. Olha o tamanho da cabeça, galera, desse molequinho. Olha aí. Cê é doido, mano. Gosto do queixo, mas não encosto a cabeça. Agora tem que fazer mal uns trampinhos ali. É um furinho ali, mas tem um furinho ali. Outro parafusinho ali, tá pronto. É isso aí, rapaziada. Coroa, pó coroa aí, ó. É isso aí. Então, isso aqui é o novo protótipo. E se tudo der certo, vai as duas motos correr hoje. Hoje não, né? Vai correr no... No bololô aí. No bololô. Não, 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 não. Não, 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 não. A melhor forma de diminuir o número de acidentes é praticando um trânsito consciente. A melhor forma de diminuir o número de acidentes é praticando um trânsito. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Essa manga é gostosa demais, gente. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Não, 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 não! E aí E aí E aí tá E aí E aí O giro, o giro, vai pra lá e daga! O giro, o giro, vai pra lá e daga! Ô, espera aquele carro! Deixa aquele carro ruim, deixa aquele carro ruim! Deixa aquele carro ruim! Deixa aquele carro ruim! Espera, espera, espera! Espera que ele tá ruim! Amigos, tempo em venha! Va, rapidinho! Espera. Espera, vai ali, vai ali ali! Música Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Música 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 Música